É, eu quero que o Carro na TV agora tá aqui na Josué de Bernardo fazendo um pit stop aqui no Feirão Permanente de Fratelo Motors ao lado do Viaduto de Campinas e olha só quem tá aqui comigo, bom dia meu querido! Bom dia Gustavo, bom dia pessoal de casa, vamos lá, hoje é um sábado pra você, cliente exigente vamos dar uma olhada na quantidade de caminhonete, de SUV que a gente tem hoje pra tá mostrando pra vocês L200 Triton 2011 Automática Diesel, excelente caminhonete vem pra cá, vamos dar uma volta com ela, vamos conhecer o nosso produto que você vai se impressionar com a procedência do carro Vamos falar o preço dela hoje? Hoje Gustavo, a gente faz ela a R$ 87.900 Gustavo, essa Eco hoje a gente faz uma promoção nela, é uma Freestyle 2012 1.6 eu faço nela hoje, pra você que falou que viu o programa Quero Carro na TV, a R$ 42.900 Sorrento 2011 com teto panorâmico AWD, 4 pneus novos Esse carro, essa caminhonete, eu não vou nem falar o preço pra você, eu quero que você venha com a sua família faça um test drive, é um SUV 7 lugares, você vai sair daqui muito satisfeito Kia Carnival 2012, esse é um carro espetacular Carro, a FIP dela hoje Gustavo, R$ 106.000 Quanto que a Fratello pede? R$ 95.900 Olha só essa arranja gente! Esse é a caminhonete pro fim de semana, é a caminhonete que a gente não vai falar preço A gente quer que você venha com a sua família aqui, é uma Hyundai 2014 com baixa quilometragem, 4 pneus novos Vem pra cá, vamos conhecer essa caminhonete, vamos dar uma volta com ela que você vai se impressionar Gustavo, Land Rover 2002 Pensa num carro conservado Você que entende de carro, entende de Land Rover Vem pra cá, vem dar uma olhada, vem dar uma conferida que vale a pena Que motor que ela é, hein? Gustavo, é a diesel esse carro Diesel é tudo de bom né gente, tá aí ó Freeman 7 Lugares 2013 Carro com baixo, quilometragem e preço, Gustavo, é pra rir R$ 82.999 Agora vamos voltar aqui gente, olha só o Agile 2013, prata, calçado de pneu, carro também cheirando a novo hein Saulinho? Novo, esse é um LTZ com milha, roda de liga leve, 4 pneus novos, 38 mil quilômetros rodados A gente faz nesse carro hoje, Gustavo, R$ 36 mil C4 Palas 2008, automático, com banco de couro, carro confortável, um carro mais elegante pra você, pra sua família Que procura um pouco mais de conforto com preço baixo, um custo benefício gigante Hoje a gente faz esse C4, Gustavo, a R$ 31.990 Vamos começar por aqui ó Gustavo, uma CBR, nós vamos ter uma R1 ao lado dela, nós vamos ter uma F4 e uma Bandit Essas quatro motos hoje, eu não vou falar preço, eu quero ouvir uma proposta de você Quero que vocês venham aqui na loja, conheçam as motos e façam uma proposta pra nós Agora ali ó, começou pra você que tem pouca entrada e quer sair com um carro semi novo Classic 2013, Fiesta 2012, você tem pouca entrada, não quer tá pagando uma parcela muito alta, vem pra cá Mas vamos falar de zero quilômetro da pronta entrega, você que tem hotel fazenda, que tal levar pra casa? Olha só o que a gente tem ali, olha só, é uma Xinerai e essa daí tá linda tá gente Você que precisa de um carro pra levar o cliente até o aeroporto, olha, precisa de um caminhão pra tudo Gustavo, é aqui, você que tá começando a sua empresa agora ou vai renovar a frota Vai ter o carro sete lugares, vai ter o utilitáriozinho sete lugares, a van Vai ter a Xinerai T22, que é a cabine dupla Gustavo, é a T22, ela vem com rodas de liga leve, ar-condicionado, ABS e airbag Nós da Fratelo Motors somos concessionários da Xinerai Aqui você vai comprar o seu utilitário, você vai ser bem atendido, vai ter uma equipe técnica pra explicar todo o carro pra vocês E vai ter um ano de garantia no seu utilitário zero quilômetro Em todo o estado assistindo, quero carro na TV, que a gente pega o estado inteiro, não tem pra ninguém, tá? Quero vir comprar um caminhãozinho, 48... 3024 9595, anota aí, 48 3024 9595 Gustavo, lembrando que semana passada a gente vendeu um Xinerai desse pra Laguna Ô pessoal do Laguna é minha terra, gente, é minha e do Wilson aí, ó Vem pra cá, você que tá em todo o estado, liga pra nós, vai ter o vendedor pra tá atendendo você pro telefone Tá adiantando o processo burocrático, vem pra cá, vamos tá fazendo um bom negócio esse fim de semana Eu garanto pra vocês, vocês não vão se arrepender Corre pra cá Vem E aí Tchau.